E aí, galera! Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho, e o Giro Folha de Notícias está no ar. Na madrugada desta segunda, a Força Tática prendeu um homem de 20 anos no bairro Senador Helio Campos, na zona oeste da capital. Com ele foram recolhidas uma pistola 380, munição e uma pequena trouxa de cocaína. Na tarde desta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral promoveu o seminário Eleições 2018, que teve como um dos principais destaques a produção das fake news, a produção de notícias falsas, conteúdo difamatório em relação a temas ou pessoas. O objetivo principal do evento foi esclarecer o assunto aos operadores de direito, à imprensa, aos partidos políticos e ao público em geral. Iniciou nesta segunda-feira o período de inscrição para o vestibular 2018.2 da Faculdade Catedral. As vagas estão sendo ofertadas para os cursos de direito, farmácia, fisioterapia, psicologia, biologia, odontologia, administração e engenharia de produção. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site da instituição. A prova está prevista para ocorrer no dia 30 de junho, na própria sede da Faculdade Catedral, no bairro Caçari. Estas foram as notícias do nosso giro de hoje. Não deixe de conferir a nossa folha web, as redes sociais e a versão impressa. Até a próxima!